A criminalidade no Brasil é crescente e tem deixado a população com medo. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que o país tem um alto índice de homicídios. 30,5 mortes para cada 100 mil habitantes. É a nona maior taxa das Américas. Pergunte a um brasileiro, do que tem medo? Rouba, assalto, tiro, essas coisas todas. Andar sozinha, mulher sozinha, em Brasília a noite também é muito perigoso. Principalmente quando sai de faculdade ou do trabalho à noite, mas é assalto mesmo. Está difícil não ter medo, medo de tudo. De uma abordagem, de um ônibus que você pega, não tem mais segurança em lugar nenhum. Santiago Ferraz foi surpreendido por um ladrão na rua às 3 horas da tarde. Eu estava na rua com a moto, com o celular, me abordaram já com a arma na mão, uma pessoa só. E já foi levando o celular, já foi colocando a mão no meu bolso, levando a carteira e dinheiro. Terrível. Nas ruas de Brasília, um painel do Sindicato dos Policiais Civis, o Criminômetro. Nos últimos dois anos e meio, mais de 630 mil crimes, como homicídio, estupro, latrocínio. O painel é móvel, percorre pontos diferentes do Distrito Federal para chamar a atenção da população para violência. Os números mostram que os registros mais comuns são crimes contra o patrimônio. Os roubos a pedestres passaram de 16 mil em 2012 para 38 mil no ano passado, crescimento de 133%. Já os roubos a veículos subiram de 4 mil para 5 mil e 600, alta de 35%. Os principais motivos são a falta de policiamento ostensivo, que a gente não percebe uma grande quantidade de policiamento ostensivo, e a falta de investimento na polícia investigativa, que investiga e prende o autor do crime. De acordo com a ONU, o Brasil tem alto índice de homicídios, 30,5 mortes para cada 100 mil habitantes, a nona maior taxa das Américas. Segundo este especialista em segurança, a violência no país é considerada endêmica. É aquele país que tem um índice, segundo a ONU, acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Para a gente ter um comparativo, porque os números são muito frios, né? Na Bolívia nós temos 8,8 homicídios por 100 mil habitantes, e no Paraguai 10 homicídios por 100 mil habitantes. Para Werneck, o problema não está na falta de policiais, mas no modelo de segurança. O nosso modelo de segurança pública hoje é extremamente burocrático. Arcaico e baseado em prova testemunhal. E aí nós temos em contrapartida polícias, como as polícias europeias, a polícia chilena ou a polícia norte-americana canadense, pautada num conhecimento técnico-científico, numa ciência policial, né? E que dão celeridade. O músico Lucian Renaud já registrou na polícia sete ocorrências de furto, mas nenhum caso foi resolvido até agora. Todas passaram batido, como se nada tivesse acontecido. É apenas estatística, né? E como você se sente diante dessa situação? Absolutamente potente. Precisamos trazer essas boas práticas policiais de fora do país e implementar rapidamente no nosso país, porque senão nós vamos entrar e continuar nessa espiral e depois nós vamos ter que ou agir de maneira muito enérgica, ou uma contrapartida muito enérgica contra as organizações criminosas brasileiras que já estão muito fortes, ou nós teremos que pedir ajuda e auxílio à própria ONU ou a algum outro país. Obrigado. Obrigado.